A polícia militar apreendeu mais de 100 pinos de cocaína e 6 barras da mesma droga e mais 8 barras de maconha no bairro São Vicente e Coronel Fabriciano. Olha lá o tanto de trem em cima da mesa lá, em cima da bancada, né? O proprietário do material ainda não foi encontrado. Aí provavelmente ele não vai dizer que esse material é dele também não, né, Marcos? Você tem informação dessa ocorrência, por favor? Nico, ontem à noite militares receberam informações de que próximo a um matadouro desativado no bairro São Vicente de Paula, em Coronel Fabriciano, havia uma grande quantidade de drogas enterrada naquela região. E também militares receberam informação de que o responsável por esses entorpecentes seria um homem de 39 anos. Militares, então, foram até esse local, a esse matadouro desativado no bairro São Vicente de Paula e lá localizaram um homem com as características repassadas pela denúncia. Assim que ele avistou a viatura, ele fugiu. Militares foram até o suspeito, porém, não localizaram. Naquela área, com a ajuda de cães farejadores, militares encontraram grande quantidade de entorpecentes. Foram, no total, né, a polícia encontrou 6 barras e mais 6 pinos de cocaína, além de 8 barras de maconha. Também no local, militares encontraram uma balança de precisão e um liquidificador com vestígios de cocaína. Todo o material ilícito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Coronel Fabriciano Lico. Obrigado, Marcos. Muita coisa, né? Deixa a imagem aí dessa. Olha! Tante coisa. É cocaína, é droga...